Oi, eu sou a Maeve Jenkins, eu sou a atriz e eu vou indicar livros da editora Boitempo para serem lidos nesse processo eleitoral no Brasil em 2018. Bom, os livros que eu vou indicar tem a ver com critérios que eu uso na escolha dos meus candidatos e candidatas, que são basicamente a relação desses sujeitos com a luta antirracista, com a luta pelos direitos das mulheres e com a luta pelos direitos do movimento LGBT. O que me leva, evidentemente, para a Angela Davis. Então a editora Boitempo tem pelo menos três títulos muito bons dela, que é um clássico mulheres, raça e classe, mulheres, cultura e política. E o que eu gostaria de indicar especialmente, que na verdade é um título que eu ainda não li, e eu vou falar porque eu gostaria de convidá-los a ler comigo também, que é um título, o título desse livro já fala por si só nesse momento da história, nesse Brasil pós-golpe, A Liberdade é uma Luta Constante. Esse livro é uma coleção de entrevistas e artigos publicados em revistas e jornais recentes, nos últimos anos, e A Orelha foi escrita pela Conceição Evaristo. E por que esse livro? Bom, nesse Brasil pós-golpe, onde a gente tem tido perdas constantes, diárias, numa velocidade sufocante, o campo progressista, os movimentos sociais, eles se encontram com muita frequência desanimados, exauridos, né, e com muita frequência pensando em desistência. Então, um livro com esse título, de uma mulher como Angela Davis, que desde os anos 60 luta pela liberdade, né, contra tantos tipos de opressão, de subjugação, acho que me faz pensar, me mobiliza no sentido de me dar conta de como todos os benefícios que a gente tem hoje, como cidadão, seja no campo progressista ou não, é resultado de luta, de luta de vidas inteiras, de gerações inteiras, pela liberdade e contra as opressões. Então, por isso, esse título está me interessando, acho que ele pode nos mobilizar positivamente. Então, quero convidar vocês para ler comigo. Liberdade é uma luta constante. Angela Davis.